Um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, um mês, três meses, um ano, dois anos, até você perder o controle do teu corpo. E aí você já tem mais massa gorda do que massa óssea e muscular. Quanto maior a idade mais acumula ou não tem nada a ver? Depende. Olha o gordão aí, ó. Com 19 anos de idade. Depende de quantos anos você começa. Ele com 15 já tinha 150. Ah, não tem um papo que quanto mais você envelhece, mesmo que você não fizer nada, você vai engordar um pouquinho. A tendência do seu metabolismo é ficar cada vez mais lenta. E por que isso? Tem gente que olhava e falava assim, caramba, cara, quando eu comia pra caramba... É, quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, eu ficava uma semana de boca fechada, minha barriga já ficava reta, agora não fica mais. Bem-vindo à idade. E por que o corpo faz isso? Metabolismo. Hormônios. O seu corpo começa a ter uma atividade mais lenta. Quando você é jovem, você é uma máquina dinâmica, veloz, ágil, uma máquina que trabalha muito rápido. Você vai envelhecendo, a sua máquina vai com o carro. É. Quando o carro é novo, você mete o pé no acelerador, o carro vai. Você pega um carrinho, vai meter o pé no acelerador, já dá aquela morrida, sei lá, meu Deus do céu. Tem que estar devagarzinho, calma. Senão o câmbio vai sair na sua mão. Total. Cariani, e o lance da sua mudança, da Max e tal, como que foi isso? Era uma coisa que... Esses contratos, eles têm prazo pra acabar e é automaticamente renovável? Como funciona? Na verdade, na Max eu já tinha o meu contrato vencido há muito tempo. Que era anual? Era o meu contrato, sempre faltando um ano pra vencer.